Então, irmãs, toda vez que a gente fala de Deus, a gente abre o céu, não está chovendo, viu? Porque o céu dá a pé, e Deus está derramando chuva de graça, e nem são o meu de Deus. Então, você vai levantar o braço bem alto. E quando a gente costuma cantar essa música, geralmente, cai muito mais chuva. Então, se prepara que lá vem chuva de graça, amém? Quem tem visto de caminho, pode ser mais forte, amém? Então, segura o poder aí, que vem agora chuva de graça e suba em nós. Se eu quero obedecer a Tua voz, levanta o meu espírito sobre todos nós. Se eu quero obedecer a Tua voz, vou obedecer a Tua intimidade. O teu coração, não vai mais luz, levanta o meu corpo aqui, levanta o meu corpo aqui, vai te ver com o seu senado, ainda vai te levantar. Levanta o meu corpo aqui, levanta o meu corpo aqui, vai te ver com o seu senado, ainda vai te levantar. Levanta o meu corpo, deixe meu corpo aqui, levanta o 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 seu espírito sobre a Tua voz. A tua voz, levanta o teu Espírito Sobre todos nós, eu quero Deus amar Se eu quero poder, eu vou proteger Na intimidade, no teu coração Eu não nasceu por mim, eu não nasceu por mim Mas o ex-olidado mata-se no ar Eu não nasceu por mim, eu não nasceu por mim Mas o ex-olidado mata-se no ar Da igreja, da igreja amada Eu sou do rei, eu sou do rei Eu não nasceu por mim, eu não nasceu por mim Eu não nasceu por mim, eu não nasceu por mim Derrama, derrama aqui Vai chover, sofre na Copa da Minha Derrama, derrama aqui Derrama, derrama aqui Vai chover, sofre na Copa da Minha Música Meu Senhor, amor O Senhor é uma alegria Que eu Esposite amém Que eu amei охotado Que eu amei o nosso Filho Que eu amei o esposo o 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